E agora é a hora do mate gurizada, para espantar o calor né, aí ó, respeita viu, aí tem história, é os bagual, então tá aí gurizada, estou aqui mateando e pensando numa coisa né, como é fácil viajar e ganhar dinheiro, conhecer lugares e pessoas diferentes por esse Brasil afora. Eu estou em Estrela, Rio Grande do Sul, mas poderia estar em qualquer lugar do Brasil, um banhote bem campeiro bagual por 10 pila, dorme sujo quem quer, aquela boia campeira daqui a pouco vai sair aí e eu estou aqui no posto de gasolina então, me refrescando nesse calor de 32 graus, um abraço para os guris aí, que acompanham o Marco do Sul por todo o Brasil.